Redmi A2, ou Redmi A1, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Redmi A2, como no Redmi A1, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares Tanto o Redmi A2, como o Redmi A1, ambos os celulares pesa 192 gramas, e tem 9,1 milímetros de espessura. Referente à tela O Redmi A2, vem com uma tela IPS LCD, de 6,52 polegadas, HD+, com 269 ppi. Já por sua vez, o Redmi A1, vem também, com uma tela IPS LCD, de 6,52 polegadas, HD+, com 269 ppi. Referente às câmeras O Redmi A2, vem apenas com uma câmera traseira, que é de 8 megapixels. Já o Redmi A1, vem também com uma câmera traseira, de 8 megapixels. Já na câmera frontal, tanto o Redmi A2, como o Redmi A1, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 5 megapixels. Já no quesito desempenho, no Redmi A2, você vai encontrar o processador Helio G36, com 2 GB de memória RAM, e 32 GB de armazenamento interno. Já no Redmi A1, você vai encontrar o processador Helio A22, com 2 GB de memória RAM, e 32 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi A2, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Redmi A2, ou Redmi A1? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima!